O curso de Odontologia da Unifor realizou a Olimpíada das Integradas no ginásio poliesportivo. Os alunos do sétimo, oitavo e nono semestres foram divididos em integrada 1, 2 e 3. Eles passaram por uma manhã cheia de atividades físicas e escritas. As Olimpíadas das Integradas surgiram com a proposta de primeiramente uma integração, trazer o aluno de volta para o campus, não só ficar preso dentro de uma sala de aula, e trabalhar tanto a integração como o conteúdo. E usar para isso a gamificação, que é uma metodologia utilizada dentro do ensino, para que a gente possa fazer uma abordagem também de conteúdo dentro de jogos. A Olimpíada das Integradas acontece desde 2019 e permite a participação tanto dos alunos como dos professores, o que acaba ajudando na interação entre eles. Quando as Olimpíadas surgiram, a ideia que era, era uma integração realmente entre o corpo docente e discente. Com a pandemia, essa necessidade surgiu ainda maior, porque agora nesse momento era o momento do retorno. Então a gente está hoje aqui consolidando uma ideia de integração, de participação, de usar o campus, que é maravilhoso, de trazer o aluno e fazer com que ele abrace a universidade e todo o potencial dela. Mas por que toda essa animação no sábado de manhã? A resposta é simples. A equipe vencedora do evento ganha um ponto na média final, e isso faz uma grande diferença para os alunos no fim do semestre. Esse evento movimenta bastante os alunos do curso e desperta diversas emoções. Todo jogo precisa de uma premiação. Então além da premiação primeiro, segundo, terceiro lugar, é claro que a gente causa um estímulo a mais premiando esse aluno com uma pontuação em média. E uma pontuação um ponto na média é um bom estímulo. Foi muito legal, foi um dia muito divertido, muito diferente do que a gente costuma viver na faculdade, porque, querendo ou não, a faculdade a gente está muito pensando no nosso futuro. E foi uma manhã muito divertida, muito descontraída. Foi muito bom estar aqui participando. Muito legal, muito enriquecedor. Nós estudamos muito, nossa turma Integrada 3 é o último ano aqui na Unifor, então a gente veio com tudo. Além de tudo isso, tem uma ação muito maior por trás, que é a doação de alimento para as instituições que estão precisando. E é isso, vamos lá, foi muito legal, muito divertido. E a Integrada 3 pôde se despedir em grande estilo. A equipe conquistou o primeiro lugar e comemorou muito esse feito. Feliz campeão! 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 Feliz campeão!